O deputado Celso Russomano, ele está em Brasília e o Celso é convidado desse programa porque o Celso também parece que foi atrás, parece que o pai dele faz uso desse medicamento. Então, em função disso, eu pedi toda a colaboração dele, também como deputado, mas quero pedir para que ele dê um depoimento. Ô Celso, eu gostaria que você falasse desse assunto, nós vamos ao vivo lá para Brasília. Ele já está lá. Deputado Celso Russomano, eu queria que você falasse, o Celso Russomano, a respeito disso. Parece que o seu pai fez uso desse medicamento. Pois é, Ratinho, é exatamente isso. O meu pai fez uso desse medicamento, ou melhor, está fazendo uso desse medicamento porque ele ainda tem algumas cápsulas fornecidas pelo professor Gilberto Queiretti, que é o pesquisador. Que já foi falado, inclusive, do nome dele aí, que quer a doação dessas cápsulas gratuitamente e não quer a exploração comercial disso, diga-se de passagem. Pois é. Eles têm o registro, ou seja, eles têm a fórmula, eles têm a patente, só que eles não querem que isso seja vendido, querem que isso seja distribuído gratuitamente. E aqui na Comissão de Seguridade, nós fizemos uma audiência pública e foi chamada aqui a diretora da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para saber por que a Anvisa não autorizava, principalmente para esses pacientes que já não obtiveram nenhum resultado com nenhum tipo de tratamento, inclusive com a quimioterapia e radioterapia. E eu tive que pedir para que essa senhora, diretora da Anvisa, olhasse para mim, porque eu estava falando com ela, porque ela sequer olhava nos meus olhos para responder por que a Anvisa recebeu isso há mais de cinco anos atrás e não tomou providências. De ofício, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária deveria ter tomado providências. Foi criado um grupo de trabalho aqui no Congresso Nacional, presidida pelo Aline Chinaglia, e eu sou membro dessa comissão, que está forçando a Anvisa tomar providências para salvar vidas. Porque no caso do meu pai, Ratinho, ele tem dois tipos de câncer, no pulmão e nos ossos. Na caixa craniana, vários tumores. Diminuiu depois que ele começou a tomar esse remédio. Uma pessoa com 86 anos, que não tem longevidade quase mais nenhuma, né, que é desenganada pelos médicos. Não tem como fazer quimioterapia, não tem como fazer radioterapia, não suporta, o corpo não suporta isso. E esse medicamento, a fosfoetalonacina, fosfoetalonacina, é o nome é complicado, viu, Ratinho? Fosfoetalonamina. Ele resolveu, ela resolveu o problema do meu pai. Resolveu o problema do meu pai. Regrediu, eu fico até nervoso com esse negócio. Regrediu o câncer dele, tanto no pulmão como nos ossos. Eu vi pessoalmente, conversei com o governador Geraldo Alckmin, voltando do interior de São Paulo pra cá, e meu pai estava dentro do carro nesse dia, a gente voltava de São Carlos, a gente foi fazer uma visita para o professor Gilberto, e agradecer o professor Gilberto por ter conseguido algumas cápsulas. E aí o governador viu o meu pai e disse, não é possível, eu vou fazer isso acontecer. E de acordo com o governador, o laboratório de Cravinhos já está recebendo recursos, dois milhões de reais, para começar a produzir a fosfoetalonamina sintética, e depois, eu estou sabendo que ela será encapsulada lá na FURP. Isso de acordo com os dados que as notícias que o governador me deu. Agora é o seguinte, Ratinho, não dá tempo para esperar, isso tem que ser colocado à disposição das pessoas. De acordo com o secretário da Saúde, Davi Uip, mil pessoas serão testadas, é muito pouco, cinco mil, seis mil, eu não sei bem, mas o professor que está aí contigo, que faz parte da equipe do professor Gilberto, pode dizer quantas pessoas já testaram, e já tiveram resultado, e nenhuma delas, Ratinho, nenhuma delas, teve qualquer outro tipo de problema, ou não surtiu efeito. O resultado foi maravilhoso, em todos os tipos de câncer, diga-se de passagem. Só que tem os laboratórios do mundo que não têm interesse por isso. Eles querem parar esse processo, porque, outro dia no meu programa, eu levei uma pessoa que uma ampola, uma ampola, para o tratamento de câncer de garganta, custou 80 mil reais, é isso que interessa os laboratórios. Não um medicamento que custa 30 centavos a cápsula, isso não interessa. Interessa ganhar dinheiro, explorar a população, e ninguém toma providência. Agora, aqui nós vamos tomar a seguinte providência. Se não resolver, pela Anvisa, nós vamos fazer por lei, e fazer os diretores da Anvisa engolirem, goela abaixo, autorização para que as pessoas usem esse medicamento. Porque, no caso do meu pai, está salvando a vida dele com 86 anos de idade, Ratinho. Ô Celso, eu queria agradecer muito mesmo, eu espero que você continue fazendo esse trabalho fantástico, e que você continue ajudando o professor Gilberto, e a gente vai fazer uma corrente aqui no meu programa, no seu programa. Eu vou pedir para falar com o Datena, que é meu amigo, para a gente fazer uma corrente, porque há muita gente sofrendo. E como você disse, quando o câncer é terminal, não tem mais o que falar. Tem que dar sustentação para que a pessoa viva bem, pelo menos os restos de vida que tem ainda. Então, para que ficar negando esse direito? Celso, muito obrigado, viu, de você ter participado. Muito obrigado. Pode comigo, viu, Ratinho, pode comigo.